Eu estou aqui hoje pela geração, porque um dia eu perdi minha mãe, xinguei Deus pra caramba e ele falou assim, cara, eu não te trouxe nesse mundo para reformar a sua casa. Eu estava reformando a minha casa e queria que minha mãe tivesse a casa reformada. Ele falou, eu te trouxe nesse mundo para você reformar uma geração. Então vocês vão aprender muito mais sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e junto com isso sobre empresarial. Porque se você é transformado, a sua família toda é transformada. Cara, eu deixei todo mundo no altar, meus irmãos, meus tios, parentes, eu não corro atrás de mais ninguém, eu corro atrás do meu resultado e eu quero ser exemplo. O exemplo arrasta. Então quando Jesus passou e o jovem Henrique não quis entregar as coisas e caminhar com ele, ele não quis pegar o exemplo. Mas olha o multidão de pessoas que carregou. Então a mesma coisa que meus irmãos, a mesma coisa que minha família. Eu vou passar, você quer seguir o exemplo? Gente, pelo amor de Deus, para de carregar a gente nas costas de vocês. Eu demorei a entender isso. Barbeiro, se tiver que mandar embora hoje, manda na hora do almoço, em áudio. Amigo, Deus abençoe, eu queria te agradecer, mas eu não estou contando mais com você. Se você quiser ser melhorzinho, despede na hora que você chega lá, olho a olho, é melhor. Mas não é para carregar a gente. Tem hora que o meu barbeiro fala assim, não, Bruno, não. Cara, ele faz um rodeio. Não, Bruno, não, eu estou pensando em sair. Não, cara, eu já sabia. Você vai sair que dia? Aí ele que assusta. Entendeu? Eu não vou ficar, não, não, pelo amor de Deus. Eu falo, não, que dia que você vai? Aí na hora já postam ali, estou contratando. Na hora que ele está lá dentro, ainda já vem dois para fazer entrevista. Mas que isso, Bruno? Eu nem saí ainda e falei, meu irmão, eu tenho que trabalhar, velho. Foi desse jeito comigo, tá? Falei com o Elias, mano, vou sair. Ele postou um posto. No outro dia tinha três caras lá dentro. Eu lá dentro, eu passando em crise. Na hora que eu saí, o carro já estava na minha cadeira. Eu falei, meu Deus, e esse cara é o Rogério Araújo. Ele entrou no meu lugar. Olha o tamanho que esse cara é lá hoje. Benção demais. O Rogério ficou me abraçando três meses. Nossa, mano, estou feliz demais de ter saído. Ele falou, mano, eu não queria ter saído, não, velho. Eu não queria ter saído, não, hein.